Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nós vamos jogar CS, bora lá! Quem quiser jogar no próximo vídeo, eu vou gravar a live no segundo canal Pra quem quiser jogar, vai jogar no Steam, não tem que pagar, só se você quiser uma versão melhor Daí sim, mas compra essa versão, pra vocês não tem que pagar um mil reais Quem não sabe, esse é o jogo que é o dono da Steam, que criou É, esse daí é um dos melhores jogos da Steam, porque, é claro né, o dono da Steam é o criador Então vou pausar aqui, entrar numa partida e já volto Voltamos aqui rapaziada Esperando aqui um cara terminar a partida Pra não poder nem jogar Vamos ver se Tem uns caras aqui E ae boot Para lá, para lá galera E aí 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 Bora lá, galera É meio travado aqui Não é travado aqui É, vão ter que ir de pistolinha mesmo Vamos irritar os caras aqui Nossa, mano, fiquei preso Tá dando uns lag Vocês viram, galera, os caras aqui é bravo É, eles matam sem dó Vamos ver, eu tinha visto um cara bem aqui Tá toda vagada, mano Vocês se rodem, eu tenho PCzinho Mas não é que meu PC é ruim É que eu tô num jogo também Que a internet também não é muito boa Nossa, puta merda Nossa, mano Já se foi Da próxima vez eu pego uma arma boa Esses terroristas ganharam E eu morto Só que me faltava, hein, galera Vamos comprar, vou comprar Pesados Será que, ó Não, 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 vou morrer rapidinho Pouca gente desse vídeo Vai ser raro comentar, vai Tem alguns que vão comentar Não sei Deixa isso em um comentário aqui no vídeo Por favor Vou gravar mais Judic.cs Nossa, o boot Trade na analita Daqui é igual um codezinho Mas, infelizmente, pode não rodar aqui no meu PC Ah, mano Por isso eu vou gravar um outro jogo Vamos gravar outro jogo Vamos, né Tenho vários jogos aqui Me sigam lá no TikTok E... Vamos ver um jogo que eu nunca trouxe Quase nunca Esse aqui eu quase nunca trouxe Ah Só que me faltava Calma aí E, galera Mete seu like aí Já Tá, eu vi que o jogo vai demorar pra entrar Então eu vou resolver Entrei em um dos jogos que eu tenho aqui na Steam Aqui, agora que vai nessa bosta O melhor jogo É aqui que eu amei Esses jogos Um pouco eu trouxe mais vídeos Mais jogos Sim Sim Então eu vou pausar o vídeo aqui Um pouco Among Us Among Us Muito top também Olha, duas categorias de vídeo CS CS E... Among Us E ficou preto do nada Esse bar aqui Não Encontrar sala Vamos ver aqui uma sala Nossa, ninguém mais joga aqui, não? Vocês viram, né? Só porque esses hackers Filho da mãe Tá jogando Se você for um hack Mano, pra que isso? Não precisa, mano Vamos dar um hack no chat Vamos dar um hack no chat Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, 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 cá Cá, cá, cá Vamos ver Porque eu tô vendo Ele estava jogando É... Uma partida Focou mesmo Existe duas vacilões entre nós Tem que ter um hack Tem que ter um hack Lembrando Eu não sou impostor Pra quem não sabe jogar Então Cara, todo mundo Aqui no Among Essa testa Que é difícil Aí, ó Vem na hora das tasks Quem? Nossa Tinha outro Covid-19, mano Agora eu se confundi Min... Nossa, mano Tem dois Covid-19 Eu e mais outro Então Olha aqui Essa conversa Amarelo Ah, então Um blu Tá no amarelo Ah, sim, né Meu irmão O nome Gana Tá muito diferente Gente E daí Pá Entrava na partida Isso Aí Já começou Como merda Eu não quero morrer Ainda não Sou novo Demais O Among Us Tá muito Diferente Opa Sai É provável Que algum aviário Vai me matar Na elétrica Ai, moleque Ai, moleque Ai, moleque Ai, 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 ai Ai, eu tô com medo, mano Tô com medo, tô com medo Quem Galera, eu vou ver um vídeo Pra mim ver Quem que passou por mim Alguém tinha passado por mim Só que eu não lembro a cor O vermelho Tava perto Lá Eu vou no vermelho Eu vou no vermelho, galera Eu vou no vermelho Nossa, hoje tá saindo um monte de vídeo pro canal Beleza? Belezinha Vamos ver hoje Vamos ver Quantas visualizações já teve no nosso vídeo, será? Vou ver aqui rapidão A força Que vocês me deram no outro vídeo É claro que não vai ter nenhuma Visualização ainda E eu não vou esquipar Nossa, ninguém voltou no vermelho Tá, hein, galera Eu vou terminar o vídeo Porque já ficou muito longo Espero que vocês tenham gostado E fui, tchau